Lustre de cristal, base inox, bolas, castanhas, placas, base inox, altrobilho, material não enferruja, ótimo custo para você utilizar na sua sala, no seu corredor, naquele cantinho que você quer dar uma boa decorada, esse produto por si, ele já se fala a evolução dele, é muito bonito, valoriza a sua sala, valoriza o seu ambiente, a harmonia, custo-benefício, é só aqui na LumiLife Iluminação, qualquer dúvida, entre em contato conosco, nós temos os canais, o WhatsApp, site, e-mail, telefone, loja física, estamos em São Paulo, capital, para a capital de São Paulo, nós temos uma promoção, frete grátis, para o interior de São Paulo, também, a gente pode poder ser frete grátis, você que é de fora, do Nordeste, da Bahia, também, a gente tem negociação, negociamos também, não se esqueça de acessar e aproveitar essa grande promoção que estamos fazendo aqui, para sempre dar um bom atendimento para nossos clientes, tá?